A qualidade da democracia Por José Álvaro Moisés Professor José Álvaro Moisés, qual o tema da coluna hoje? Bom, a coluna de hoje, como é inevitável, continua tratando de aspectos de como se desenvolve, como anda a campanha eleitoral de 2018. Essa é uma das campanhas eleitorais mais importantes, mais decisivas da história política do país e é preciso estar sempre atento a alguns aspectos que definem a natureza da campanha e os seus resultados. Eu queria chamar a atenção para dois ou três pontos. Em primeiro lugar, chamar a atenção para um aspecto que emergiu em entrevistas e debates dos dois candidatos nesses últimos dias e que se refere aos debates. Aparentemente, o candidato Jair Bolsonaro está anunciando a sua impossibilidade de participar de alguns debates devido à ordem médica. O argumento é de que, por causa do seu estado de saúde, derivado do atentado que ele sofreu, talvez ele não possa comparecer aos debates. Por outro lado, o candidato Fernando Haddad está insistindo na importância disso para colocar em confronto ideias, propostas entre os dois. Eu queria chamar a atenção para o fato de que o debate é extremamente importante numa campanha com essa natureza, com a polarização que nós temos. Seria a oportunidade de esclarecer alguns aspectos que diz respeito exatamente à dúvida que os eleitores têm sobre cada um dos candidatos. No caso do candidato Bolsonaro, uma série de denúncias, aspectos do seu autoritarismo. Seria a oportunidade de esclarecer, de saber como ele pretende se comportar em relação a alguns dos pontos que têm sido chamados a atenção pela mídia e pelos seus oponentes. No caso de Fernando Haddad, como tem uma vinculação muito grande com a suposta candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Nunes da Sul, seria a oportunidade também de esclarecer a sua posição em relação a Lula, em relação ao partido e a sua autonomia para poder administrar o país na crise que nós estamos vivendo. Um segundo aspecto que eu queria chamar a atenção é que, em parte derivado desse debate sobre discussão, sobre os debates que deverão ou não ser realizados, e que, em certo sentido, é uma expectativa que os eleitores têm, os candidatos anunciaram algumas mudanças de posições que têm que ser levadas em conta. Professor Moisés, quais seriam essas mudanças? No caso dos dois candidatos, uma mudança importante diz respeito a anúncios que eles tinham feitos previamente no sentido de convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Ou uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, no caso de Fernando Haddad, ou uma comissão de notáveis para fazer modificações na Constituição. Isso levantou uma série de dúvidas e deixou incerteza sobre o compromisso desses dois candidatos com a Constituição de 1988. Mas, curiosamente, e é um fato importante a ser anotado, é que no início da campanha, agora para o segundo turno, os dois mudaram de posição quanto a isso e, de alguma maneira, estão anunciando a sua fidelidade ao texto constitucional e a possibilidade de que ele venha a ser mudado. E, finalmente, eu quero mencionar um último aspecto, que também faz parte do andamento dessa campanha, que diz respeito ao que a mídia tem chamado a atenção, a emergência de uma série de eventos de violência nas relações entre os diferentes oponentes dessa campanha. Houve um assassinato de um mestre de capoeira em Salvador, houve uma série de violências que têm sido relatadas no metrô, nas ruas, ou contra negros, ou contra pessoas que têm opção sexual, são homossexuais, ou mesmo outras situações. Eu acho que, nesse caso, a questão importante é que o país não pode admitir violência numa campanha eleitoral, nem pode admitir violência na relação entre pessoas, por mais oponentes que elas sejam um dos outros das teses de cada candidato. O objetivo das eleições é criar um novo padrão de funcionamento da política. E, desse ponto de vista, a pacificação do país é um objetivo fundamental. Isso é a responsabilidade dos dois candidatos. Cabe a eles, num certo sentido, fazer a apologia na direção da pacificação da vida política do país. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia Por José Álvaro Moisés